...se é ignorável, posteriormente, a gente vai fazer isso com mais calma. Perfeito Reinaldo. Aliás, é com o saco. Bom, eu queria só agradecer que até ontem, até hoje, eu cheguei aqui e estava falando com o Rossinho, eu falei, olha, eu fui antes, à noite era, no começo da noite, o próprio secretário me ligou, me ligando numa reunião amanhã, para tratar da crise híbrida. Então, só falou isso, não falou mais nada, eu já tinha estado com ele há uns 15, 20 dias atrás, então eu devia ter uma proposta aprovada pelo PCJ, na extensão dos convênios do DAE e também da CETESP, para as áreas rurais, que também foi mencionado. Cheguei aqui e o Chicão falou que tinha sido convidado também. Daí, o Júlio também falou que foi convidado. Então, estaremos lá, amanhã, a gente sei quantas pessoas vão estar lá e qual vai ser o teor dessa discussão. O Paulo, a gente, não sei se foi, mas... Então, a gente aproveitei aqui, antes de a gente começar essa reunião, eu falei assim, vamos tentar pegar alguma coisa a mais, para que a gente possa, na hora de estar discutido, se for essa a discussão, a gente já começar e adiantar já isso, para eles já amanhã. Então, é só para esclarecer aí quanto à reunião de amanhã. Quanto aí a falada de salto, salto faz parte do nosso consórcio PCJ, e salto, nós temos um outro consórcio, aonde a gente está trabalhando já desde 2002, onde é a Tupa, Salto, Cabriuva e Itu. A gente está trabalhando uma grande barragem lá também, aonde já tem um recurso, inclusive, empenhado no Ministério da Cidade, aonde estamos trabalhando junto com o Ministério da Cidade, para transformar isso em uma PPP, porque os municípios não vão ter dinheiro suficiente para estar fazendo a barragem como um todo. Então, por isso, e até citou o salto Viracopos, porque são 15 quilômetros. Se a gente pegar aqui Jaguaiu, de Viracopos, é muito mais distante que está dentro de uma região metropolitana. Então, no raio do investimento, eu acredito que salto também é atingido por essa criação de Viracopos. E Viracopos ainda não criou, eles fizeram um terminal, que ainda não está operando. Tem a segunda pista e a terceira pista ainda que vai ser feita. E na última reunião que eu estive com o pessoal de Viracopos, Viracopos, eles hoje estão operando com 138 mil movimentos por ano. Porque a segunda pista vai acontecer a hora que eles atingirem de 170 a 180 movimentos por ano. Movimentos é pouso e decolagem. Então, eles vão começar a mexer nisso. E nisso, pelo que eu vi lá, é mais três, quatro anos para conseguir atingir isso. Então, ainda essa ampliação desse grande impacto que vai ter dentro da nossa região metropolitana, com o tempo, eu acredito, chega até o raio que nós temos aqui dentro da região metropolitana, sendo que ainda é a última cidade, indo para a zona sul, mas o raio ainda pega essas outras cidades que estão dentro desse raio de desenvolvimento de Viracopos. Obrigado, obrigado. Obrigado pelos clarecimentos, perfeito. Bem, através da bolsa, caminhando aqui no final dessa reunião, eu primeiro queria agradecer a presença de todos que vieram aqui participar, agradecer a quem está em casa nos assistindo, agradecer o link que a gente fez com a... e ver o ICAMP, através do PENCES, o ICAMP, né? Todos os participantes aqui dessa mesa. E rapidamente lembrou o seguinte, o Chitão, quando ele falou na inovação da Autorga, em 2004, numa audiência pública no Salário de Feio, eu lembro que eu estava participando, acompanhando, e o representante dessa décima falou o seguinte, para quem é que vocês querem mais água aqui para baixo? É para empurrar cocô nos rios? Porque vocês não fazem a tarefa de vocês, que é tratamento de esgoto? É para isso que vocês querem água? Aquilo, aquilo, né, soou forte, né? Porque, realmente, grande parte dos nossos municípios não faziam tratamento de esgoto no volume necessário. Hoje, quando a gente fala que os municípios do consórcio fizeram a lição de casa, é que investiram em tratamento de esgoto, e estão continuando a investir na redução de perdas, em obras de saneamento. Quer dizer, o consórcio tem apresentado diversas propostas de ação para ajudar os municípios a terem uma política de saneamento adequada e também se prepararem para evitar eventual falta desse recurso terráqueo, escassez. Quer dizer, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós não temos certeza de que a capital e a grande São Paulo estão fazendo isso. Então, quando a doutora Alexandra fala de condicionantes, é importante também que na discussão da renovação do sistema de campanheira, de forma condicional, a gente consiga garantir que outras ações, como a execução de obras previstas no planejamento da marca metólica, sejam executadas. O que a gente tem a garantia é que a construção dos reservatórios de pedido e de idade, que já estavam previstas na 2014, sejam realizadas. E só para ter uma ideia, o Francisco estava me dizendo hoje uma informação, os municípios do ABCD lá em São Paulo, que são abastecidos pela Sabesp, já há mais de uma década não têm pago a Sabesp. Eles têm uma dívida de perto de 14 bilhões de reais. Eles recebem água da Sabesp, que vem aqui na plantareira, cobram dos seus consumidores, e talvez esse bilhão se ilumineu um pouquinho, mas continua sendo um número alto. É um número alto, alguns bilhões de reais. Quer dizer, se houvesse uma cobrança desse valor, a Sabesp teria cerca de um bilhão de reais para construir os dois reservatórios, a de idade de pedido e mais todo o sistema adutor. Então, são essas condicionantes que a gente precisa, obviamente, no bojo da discussão da renovação da autóquia, serem levadas em consideração. E aí eu queria destacar, aqui em Campinas, em essa Câmara, em 22 de março de 2013, que era o Dia Internacional da Água, declarado pela ONU, onde o mundo inteiro deveria estar discutindo como fazer gestão da água, Nós realizamos um seminário aqui nessa Câmara, o dia inteiro, que chamou o futuro da água de Campinas. Muitas dessas questões foram surinamizadas como o que poderia acontecer. Em janeiro de 2014, o nosso arauto do Mauagô, o professor Zulfo, ele defendeu aqui, quando ele fez a sua exposição, que em janeiro de 2014, já haveria necessidade de estar adotando o racionamento de água na capital Irã de São Paulo, mudado já a situação que se encontrava o Cantareira. Nós promuzemos e fizemos o abraço do simbólico do Cantareira, lá em Piracai. E se for o caso, aproveitando a ideia, aqui com o presidente do Contema, e de algumas manifestações trazidas aqui pelas entidades, cidadãos e bandidas, eu acho que a gente tem que continuar, e atendendo também o apelo da nossa promotora, nós temos que ficar, estar mobilizados, porque se necessário for, nós vamos fazer um abraço na Sabesp, vamos fechar a Avenida Paulista, vamos levar os municípios, para mostrar que nós estamos à vontade do risco, e lá no centro, eu não abraço a Sabesp. e o glória defendeu os nossos direitos. Então, professor Zulfo, obrigado pela sua presença, pela sua palestra, doutora Alexandra, hoje em uma vez, obrigado, prefeito Menalto de Guilherme, nosso presidente, obrigado, professor Tomás, do seu palestra, leve o nosso abraço, a equipe, a senhora do Jorge, é uma alegria poder fazer essa partida, e o Unicamp, nós vamos fazê-lo, de repetição, outras vezes, obrigado, vereadora Zé Arnão Lúmina, sempre presente, obrigado, o papel ali, para a senhora, aqui no papel, o que é que ele é esse? graça, Obrigado.